Viva Cairala Senana Guzmão! Viva! Viva povo Mamere! Viva! Viva Timor-Leste! Viva! Viva! E a eleições presidenciais 2022, o parlamentar 2023. A minha língua, o nosso quadro, frente à armada, frente clandestina ou frente à diplomacia. Onde na fatim firme, o princípio, libertação do povo. A minha alerta na fatim, vai a Armerauantoma, e a território nacional. Nós, a Rai Liur, especialmente, e a município de Armer. A Tujamutu, que é a Mokura, traço CIS, Carmetin, unidade nacional. A Tujamutu, que é a Rua Elisões, Rua Nuda, Referendum, 1999. A Tujamutu, que é o Estado de Direito Democrático. E a Corridor Constituição, República Democrática do Timor-Leste. E a tempo para que o movimento resistência, apoio senana, se organizamá-lo, que estabelece estruturas a nível nacional do CELCOM. A nessa luta organizamá-lo, que luta com o RACCAN. Mokura, se prepara, ninia, existência, né, liu, rússi, transformação, mba, iha, quadro, cira, rússi, selcom, nurepto, iha, zona. Maca, to, esta feta, no caixa, cira, roto, ato, hamri, conjunto, rodifo, apoio, mambo, txanana, liu, rússi, movimento, quadro, de resistência, e resistência, apoio senana. A mi, iha, garante, bot, kataka, veterano, se hamriki, iha, uniradid, ato, beleharé, mba, ninia, mestre bot, nebemaka, uluc, lori, po, voidane, sayusina, kukum, banaroman, macodeha, gere, kukum, rasikan. Antes ne, movimento no Grupo Barakmos, deklaraona, atau apoio lider nasional, queira senana, guzman, iha, ilisa un presidensial, iha, tinang, riurua, rússi, 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 r